A paz de Aristófanes, personagens, dois escravos de Trigeu, Trigeu, filha de Trigeu, Hermes, a guerra, a desordem, coro de lavradores, Nherocles, adivinho, fabricante de foices, fabricante de penachos, fabricante de couraças, fabricante de clarins, fabricante de capacetes, fabricante de laças, primeiro menino, filho de Lâmaco, segundo menino, filho de Cleônimo, Personagens mudos, gregos de diferentes cidades, Lâmaco, a paz, a abundância, a alegria, um senador, primeira apresentação da peça em 421 a.C., em Atenas, época de ação, aproximadamente a mesma da primeira apresentação. Cinário, à direita, a casa de Trigeu, no centro, a entrada de uma caverna fechada por grandes pedras, à esquerda, a morada de Zeus. Primeiro escravo, depressa! Depressa! Traga o bolo para o escaravelho. Segundo escravo, pronto! Primeiro escravo, dê o bolo a este inseto maldito. Segundo escravo, nunca mais vai ele vai comer outro bolo melhor. Primeiro escravo, dê mais um, feito de estrume de burro. Segundo escravo, está aqui outro. Primeiro escravo, onde está o que você tinha trazido agora mesmo? Será que ele já devorou? Segundo escravo, claro! Ele revirou o bolo com as patas e engoliu de uma vez. Primeiro escravo, então faça outros depressa, e bem amassados. Segundo escravo, pelo amor dos deuses, limpadores de latrinas. Me socorram se não quiserem que eu morra sufocado. Primeiro escravo, mais! Mais! Peça a um pederasta! O escaravelho disse que gosta bem espremido. Segundo escravo, pronto! Ao menos fico livre de suspeita de comer a massa do bolo enquanto preparo ele. Primeiro escravo, que fedor! Mais! Mais! Não pare de espremer! Segundo escravo, não posso mais! Já não consigo suportar esse fedor de latrina. Primeiro escravo, vou entrar e leva a latrina comigo. O primeiro escravo entra com o escaravelho. Segundo escravo, leve ela para o inferno e vá com ela. Dirigindo-se aos espectadores. Me diga, quem souber, onde posso comprar um nariz sem buracos? Não conheço trabalho mais horroroso que esse de espremer comida para um escaravelho. Um porco ou um cachorro engolem sem luxinhos os nossos excrementos, mas esse bicho aí se faz de dengoso e não quer comer a não ser que eu tenha passado o dia todo amassando os bocados, como se fosse uma mulherzinha muito delicada. Mas vamos ver se ele já parou de comer. Vamos abrir a porta só um pouquinho para ele não notar a minha presença. O segundo escravo entreabre a porta. Coma! Empanturre-se de comida até estourar. Com que gana esse bicho maldito devora a comida? Ele mexe o queixo sem parar, como um lutador mexe com os braços. Mexe as cabeças e as patas como um fabricante de cordas para barcos. Bicho feio, fedorento e guloso. A que Deus ele é consagrado? Não tenho certeza, mas penso que não há de ser a Afrodite nem as graças. Primeiro escravo. A que Deus, então? Segundo escravo. Só se for a Zeus merdejante. Primeiro escravo. Você ainda não ouviu algum espectador, algum rapazola convencido, perguntar. Que negócio é esse? Para que esse escaravelho? E um vizinho dele responde. Se não me engano, aquele político sujo anda metido nisso. Dizem que ele comia imundície. Mas eu vou entrar para dar de beber ao escaravelho. Segundo escravo. E eu vou explicar o caso às crianças, aos homenzinhos, aos homens feitos, aos homens desfeitos, aos que já viveram demais. Meu patrão está com uma mania esquisita. Não é essa de vocês, não. É outra mania, completamente nova. O dia todo, com os olhos, erguidos para o céu, ele se queixa a Zeus e diz. Ah! Zeus! Que é que você pretende fazer? Pare com essa vassoura. Não varra a Grécia da face da terra. Atenção! Silêncio! Parece que estou ouvindo a voz dele. Trigeu, sem ser visto. Ah! Zeus! Que é que você pretende fazer com os atelienses? Você não se incomoda de estar despovoando nossas cidades? Segundo escravo. É essa mania de que eu estava falando. Agora vocês tiveram uma amostra da loucura dele. Mas eu quero contar a vocês as coisas que ele disse no primeiro acesso da doença. Por que é que eu não posso ir direto a Zeus? Depois, fazendo pequenos degraus, subia por eles com os pés e as mãos, para escalar os céus. Até que ele caiu no chão e quebrou a cabeça. Mas ontem ele foi não onde e voltou para casa com um escaravelho enorme, endócio como um cavalo da Sicília, e fez de mim o tratador de tal bicho. Ele acaricia o escaravelho com a mão, como se fosse um potro. Meu pigazozinho! Diz ele. Generoso voador, me leva direto a Zeus de um arranco só. Mas vamos olhar por esta fresta para ver o que ele está fazendo. Olha! Ah! Infeliz! Socorro, vizinhos! Socorro! Meu patrão está subindo desabaladamente pelos ares, cavalgando um escaravelho. Trigeu, montado no escaravelho. Vamos devagar, não precisa exagerar no entusiasmo. Não comece voando tão depressa assim. Espere esquentar e desembarassar as juntas com o bater das asas. E faça o favor de não largar mau cheiro em mim. Se for para isso é melhor você ficar em casa. Segundo escravo. O senhor está delirando, patrão. Trigeu. Silêncio. Silêncio. Segundo escravo. Aonde o senhor vai? O senhor vai se perder aí pelo céu. Trigeu. Em tom solene. O interesse dos gregos orienta meu vôo e preside meus ousados planos. Segundo plano. Por que o senhor está voando? Que moluquice é essa? Trigeu. Não diga palavras de mau agouro. Fale coisas otimistas e de berros de alegria. Mande todo mundo se calar, cobrir as latrinas com telhas novas e arrolhar os intestinos. Segundo escravo. Eu não me calo antes de o senhor dizer para onde está voando. Trigeu. Para onde havia de ser? Para o céu, lá para onde está Zeus. Segundo escravo. E para quê? Trigeu. Para saber o que ele pretende fazer dos gregos todos. Segundo escravo. E se ele não disser? Trigeu. Eu vou mover uma ação contra ele por trair os gregos em benefício dos persas. Segundo escravo. Essa não. O senhor não vai fazer isso enquanto eu estiver vivo. Trigeu. Não pode ser de outra maneira. Segundo escravo. Dirigindo-se às filhas de Trigeu. Meninas. O pai de vocês está indo embora. Ele vai sozinho para o céu, de fininho. Tentem dar um jeito nele, coitadinhas. Aparecem as filhas de Trigeu. Uma das filhas. Papai. Papai. Tem fundamento esse rumor ouvido em nossa casa? Você nos abandona para se misturar com os pássaros, até com os corvos, rápido como o vento? É verdade? Diga, papai, se você gosta um pouquinho de mim. Trigeu, solene. Pode-se presumir, crianças. O certo é que eu sofro quando vocês pedem pão, chamando-me de papai, e não tenho em casa nem mesmo um níquel. Se eu for bem sucedido e conseguir voltar, vocês quando quiserem terão um pastelão e ainda levarão uma bolacha. Uma das filhas. Trigeu. Mas como é que você vai fazer essa viagem? Não há barcos para levar você por esse caminho. Trigeu. Um potro alado de conduzirá. Eu não vou embarcar. Uma das filhas. Eu descobri nas fábulas de Esopo que o escaravelho foi o único bicho voador que conseguiu chegar até os deuses. Uma das filhas. Papai. Papai. Essa história de um bicho tão mal cheiroso ter chegado até os deuses é muito forte. Trigeu. Ele chegou até lá por causa do ódio que sentia pela águia, há muito tempo, e fez rolar de céu abaixo os ovos dela para se vingar. Uma das filhas. Mas você devia ter arranjado um Pegaso para aparecer diante dos deuses com um ar mais trágico. Trigeu. Mas minha doçura, assim eu teria de levar um farnel duplo. Agora a própria comida que eu engolir vai servir de alimento para minha montaria. Uma das filhas, em tom solene, mas se ele se precipitar nas profundezas dos líquidos abismos, como poderá sair de lá, sendo uma criatura alada? Trigeu. Eu tenho aqui, de propósito, um timão para usar se for preciso, apontando para o próprio pênis. Meu escaravelho viraria uma escaravela. Uma das filhas. E em que porto você poderia entrar montado nesse barquinho? Trigeu. Eu acho que no pireu há um porto escaravelho. Uma das filhas. Cuidado para não escorregar e despencar lá de cima. Depois você vai ficar mancando e pode servir de personagem para Eurípedes, virando tragédia. Trigeu. Eu vou ter cuidado com tudo isso. Vamos. Adeus. As filhas de Trigeu se retiram. Trigeu se dirige aos espectadores. É por vocês que vou correr esses riscos todos. Então apertem-se durante três dias, pois se este bicho sentir o cheiro disso que vocês não vão fazer ele se despenca comigo de cabeça para baixo para se banquetear. Dirigi-se ao escaravelho. Vamos, Pegaso, avance alegremente, chocalhando seus arreios de rédeas douradas, feliz da vida, com as orelhas levantadas. Que é que você está fazendo? Que é isso? Por que você está baixando o focinho para o lado daquelas ruas sujas? Afaste-se de uma vez da terra. Depois, soltando suas asas rápidas, vá direto a corte de Zeus, desviando às ventas dois excrementos, das comidas que você papa todos os dias. Dirigindo-se a alguém embaixo. Ei! Você aí, meu chapa! Que ideia é essa de se espremer aí perto dos bordéis do Pireu? Você me mata! Você me mata! Por que você não sai daí já? Cobre tudo isso com um montão de terra, planta uma roseira em cima e encharca tudo de perfume. Se eu cair daqui e me esborrachar, minha morte vai custar muito dinheiro à cidade de Espremadura por culpa de seu traseiro. O escaravelho, que ia subindo, começa a baixar. Que medo! E agora eu não estou falando para fazer graça. Nesta altura, Trigel dirige-se ao maquinista do teatro, que estava elevando o escaravelho por meio de cordas. Makinista! Cuidado! Eu já estou sentindo um ventinho na altura do umbigo e se você não tomar cuidado eu vou dar comida agora mesmo ao escaravelho. Mas parece que já estou perto dos deuses. Ali deve ser a casa de Zeus. O escaravelho para diante da porta da casa de Zeus. Quem é que toma conta da porta de Zeus? Bate repetidamente a porta. Como é? Não vai abrir? Hermes, de dentro. Que cheiro de gente é esse? Abrindo a porta, essa não. Que negócio é esse? Trigel, um escara, valo. Hermes, canalha. Atrevido. Sem vergonha. Canalha. Canalha mesmo. Super canalha. Como é que você subiu até aqui, uma escanalha dos canalhas? Como é o seu nome? Você não diz nada? Trigel, super canalha. Hermes, de onde você é? Diga. Trigel, super canalha. Hermes, quem é seu pai? Trigel, o meu. Super canalha. Hermes, é assim? Pois você vai morrer sem escapatória se não disser o seu nome. Trigel, Trigel Atmoneu, vinha ter o competente. Não sou delator nem fanático por política. Hermes, e o que é que você veio fazer aqui? Trigel, mostrando um embrulho. Trazer este pedaço de carne para você. Hermes, mudando de tom. Coitadinho. E como foi que você conseguiu chegar? Trigel, guloso. Agora eu já não sou super canalha. Então vá chamar Zeus, que é com ele que eu quero falar. Hermes, rindo. Ah! 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 Você ainda não está perto dos deuses. Eles foram embora. Mudaram-se ontem. Trigel, para que lugar da terra? Hermes, como? Da terra? Trigel, onde, então? Hermes, longe as pampas. Lá no cocruto da abóbada celeste. Trigel, e como é que eles deixaram você sozinho aqui? Hermes, eles estavam por conta com os gregos e puseram a guerra aqui, onde eles costumam ficar, entregando vocês todos a ela para ela fazer de vocês o que bem entender. Eles se mandaram para as maiores alturas possíveis, a fim de não ver vocês lutarem uns contra os outros e para não ouvirem nenhum zunzum das súplicas de vocês. Trigel, por que eles nos tratam assim? Por que? Hermes, porque vocês preferiram a guerra, apesar de eles terem oferecido a vocês tantas oportunidades de trégua. Os lacônicos quando levaram vantagem diziam, pelos deuses. Agora esses fulanos da Ática nos pegarão. Se vocês, os aticônicos conseguiam uma vitória e os lacônicos vinham falar em paz, vocês diziam logo, pela deusa. Estamos sendo tapeados. Sim, por Zeus. Não devemos dar atenção a eles. Se conservarmos pilos em nosso poder eles voltarão. Trigel, foi isso mesmo, era assim que nós falávamos. Hermes, por essas e outras não sei se vocês ainda vão ver a paz. Trigel, mas para onde ela foi? Hermes, a guerra trancafiou a infeliz numa caverna profunda. Trigel, em que caverna? Hermes, naquela ali embaixo. Você está vendo quanta pedra ela montou na entrada para impedir vocês de reconquistá-la? Trigel, e você sabe o que a guerra vai fazer conosco agora. Hermes, só sei uma coisa. Ontem de noite ela pôs lá dentro uma enormidade de pilão. Trigel, e o que é que ela vai fazer com esse pilão? Hermes, ela pretende reduzir as cidades a pó. Mas eu vou andando, ela não demora a aparecer. Ouvem-se estrondos dentro da gruta. Ela vive estrondando lá dentro. Sai, Hermes. Trigel, coitado de mim. Vou tratar de me salvar dela. Parece que também ouvi barulho do pilão da guerra. Trigel oculta-se num canto. A guerra entra com um enorme pilão. Guerra, a... Mortais. Mortais. Mortais muito desgraçados, como os queixos de vocês vão sofrer daqui a pouco. Trigel, deuses. Que pilão. Que largura. Que horror. Que pinta desta guerra. É desta aí que temos de fugir, a terrível, a inflexível, que, está escorrendo pelas pernas. Trigel, secocora, como se fosse satisfazer uma necessidade preemente, provocada pelo medo. Guerra, a... Cidades que cheiram a alho. Três vezes, cinco vezes, dezenas de vezes desgraçadas, de forma que vocês vão acabar hoje. A guerra joga os alhos no pilão. Trigel, aos espectadores. Isso ainda não é conosco, pessoal. Essa desgraça é para a laconia. Guerra, jogando mais alhos no pilão. A... Cidades que produzem muito alho. Como vocês vão ser piladas de agora e reduzidas a picadinho. Trigel, esfregando os olhos irritados pelo alho. Essa não. Quantos motivos para choro, fortes e ardentes, ela jogou lá dentro. Guerra, jogando queijo no pilão. A... Cidades produtoras de queijo. Vocês também estão perdidas. Trigel, que cidades infelizes. Vão ser raladas. Guerra, derramando mel no pilão. Agora vamos derramar aqui um pouco de mel ateniense. Trigel, a parte. Eu aconselho você a arranjar outro mel. Esse é muito caro. Economize o mel ateniense. Guerra, gritando para dentro da caverna. Desordem. Oh desordem. Aparece a desordem, saindo da caverna. Desordem. O que é que a senhora quer, chefa? Guerra. Você vai gemer de tanto apanhar. Plantada aí sem fazer nada. Tome. Dá uns tapas na desordem. Desordem. Vai. Como arde. Coitada de mim, chefa. Trigel, a parte. Será que ela pôs alho nos tapas? Guerra. Vá já buscar um pau de pilar para mim. Corra. Desordem. Mas chefa, não temos mais essas coisas aqui. Todo mundo se mudou ontem. Guerra. Então corra e vá buscar um de alguém lá em Atenas. Depressa. Voando. Desordem. Vou a gorinha mesma. A parte. Se não vou gemer de tanto apanhar. Sai a desordem. Trigel, a parte. E agora? O que é que nós vamos fazer, coitadinhos? Vejam como a nossa situação é periclitante. Se ela voltar com o pau de pilar, a guerra vai se servir dele para esmagar as cidades à vontade. Ah. Deuses. Fazei com que ela morra e não traga o que foi buscar. Guerra, dirigindo-se a desordem, que volta vagarosamente sem jeito. Ei. Você aí. Desordem. O que é que há? Guerra. Você não trouxe? Desordem. Gaguejando. O caso é o seguinte. Os atenienses perderam o pau de pilar deles, o vendedor de couros que estava acabando com a Grécia. Trigel, a parte. Santos deuses. Que ótimo. Foi bom que ele morresse, e na hora exata para a cidade, se com isso nos livramos de virar picadinho. Guerra. Então vá procurar outro na Lacedaemonia. Se mande. Desordem. Está bem, chefa. Guerra. E volte já. A desordem sai correndo. Trigel, aos espectadores. O que é que vai ser de nós, pessoal? Estamos num momento crítico. Vamos. Se algum de vocês tiver prestígio na Lên, é hora de fazer uma reza para na volta ela torcer o pé. Desordem. Voltando com um ar desolado. Coitada de mim. Coitada e muitas vezes coitada. Guerra. O que é que há? Você ainda não trouxe? Desordem. Acontece que os Lacedemônios também perderam o pau de pilar deles. Guerra. Como, sua preguiçosa. Desordem. Mandaram ele emprestado. Não sei para onde ele se perdeu por lá. Trigel. Bem feito. Bem feito, deuses. Talvez agora a situação melhore. Coragem, pessoal. Guerra. Dirigindo-se a desordem. Pegue aquelas ferramentas ali e leve lá para dentro. Vou entrar e fazer um pau de pilar. Saem a guerra e a desordem. Trigel, aos espectadores. Agora é hora de cantar uma música badalativa, balançando as mãos levantadas. Como é bom gozar. Hoje eu vou me esbaldar. Gregos. Chegou a hora de libertar a paz querida por todos, de nos livrarmos das brigas e combates, antes que outro pau de pilar apareça para atrapalhar. Vamos, lavradores e negociantes, artistas, operários, imigrantes, estrangeiros, ilhéus, venham todos para cá, povo de todos os lugares, o mais depressa possível, com picaretas, alavancas e cordas. Chegou a hora de ter juízo. Entra o coro, composto de lavradores atelienses, lacônios e de outras regiões da Grécia. Corifeu. Marchem todos por aqui fogosamente, diretos para a liberdade. Ajudemo-nos uns aos outros, gregos de toda parte, agora ou nunca. Chega de campos de batalha. Chega de uniformes militares. Acaba de raiar o dia luminoso de que traficantes de guerra não vão gostar. Dirigindo-se a Trigel. Se temos de fazer alguma coisa, fale e dirije a nossa missão. Não é preciso dizer que hoje estou decidido a não parar antes de libertar, com alavancas e guindastes, aquela que entre todas as deusas é a maior amiga de nossos vinhedos. Trigel. Será que vocês não vão calar a boca? Cuidado, pessoal. Com essa alegria exagerada e com esses gritos vocês podem redobrar a fúria da guerra lá dentro. Corifeu. Mas ouvindo uma convocação como esta nós temos de ficar alegres. Esta não nos manda trazer o rancho para a guerra. Trigel. E, mas cuidado com a fera de triste fama que agora jaz embaixo da terra. Cuidado para que ele, alucinado e ululando como quando estava nesse mundo, não atrapalhe vocês na hora de trazer a deusa para fora da caverna. Corifeu. Agora ninguém vai poder separá-la de mim quando estiver nos meus braços. Ensaiando-a uns passos de dança. Oba! Oba! Trigel. Se vocês não quiserem me ver morto, meus chapas, parem com essa algazarra. Assim ela vai sair de novo da caverna e amassar todo mundo com os pés. Corifeu. Pois ela que faça confusão, sapateia, abagunça e tudo. Hoje nós não podemos esconder nossa alegria. Trigel. Que doença é essa que atacou vocês? Qual é o caso? Não vão estragar uma façanha tão bonita com essa badalação. Corifeu. Não sou eu que quero. São minhas pernas que começam a dançar sozinhas, sem eu sentir. Trigel. Por enquanto basta. Chega de dança. Chega. Corifeu. Então veja. Eu já parei. Trigel. Você falou que parou mas não parou. Corifeu. Eu não parei. Dê licença só para um passino e nada a mais. Trigel. Esse, vá lá, depois nada de dança. Corifeu. Se isso ajuda você, nós vamos parar de dançar. Trigel. Mas vejam só. Vocês ainda não pararam. Corifeu. Só esse passo agora. Uma pernada para a direita e aí nós paramos. Trigel. Se vocês não me amolarem mais, eu deixo. Corifeu. Mas olha aqui, com a esquerda também. Isso é mais forte do que eu. Quando ela estiver em nossas mãos, aí então vocês poderão se esbaldar, gritar, gargalhar. Vocês vão poder viajar, ficar parados, rosetar, dormir, ir às festas, aos banquetes, jogar, rebolar, cantar tralala. Coro. Tomara que eu possa ver logo esse dia. Sofri muito, conheci muita cama dura. Eu não vou ser mais um juiz amoroso e intratável. Trigel. E duro as pampas, com antigamente. Coro. Você vai ver como eu vou ficar bonzinho e remoçado quando me livrar dos problemas da guerra. Estamos nos matando há muito tempo e nos estouramos correndo para os exercícios militares e voltando dos exercícios com a lance e o escudo. Mas o que é que nós podemos fazer para agradar você? Vamos. Fale, pois a sorte fez de você nosso líder absoluto. Trigel. Para começar, quero ver como é que vamos tirar aquelas pedras da entrada de gruta. Reaparece Hermes. Há tempo de ouvir Trigel. Hermes. Canalha. Revolucionário. Que é que você pretende fazer? Trigel. Nada de ruim, tudo de bom. Hermes. Você está perdido, infeliz. Trigel. Se for o meu destino, assim seja. Mas afinal de contas você é Hermes e vai ter de fazer o sorteio para ver quando eu vou morrer. Hermes. Você está perdido, perdidíssimo. Trigel. Quando? Hermes. Agora mesmo. Trigel. Mas eu ainda não comprei coisa alguma, nem farinha nem queijo para ir à guerra, quero dizer, para morrer. Hermes. Pois assim mesmo você vai entrar bem. Trigel. E como é que eu ainda não senti nada, se vai me acontecer uma coisa tão boa? Hermes. Apontando para a caverna onde estava encerrada a paz. Vocês não sabem que os deuses decretaram a morte para quem for apanhado tentando soltá-la? Trigel. Então eu tenho de morrer de qualquer maneira. Hermes. Você não tem a escapatória. Trigel. Então me empreste dinheiro para eu comprar um leitão. Tenho de me preparar para morrer. Hermes. Deus do raio e do trovão. Trigel. Não vá nos denunciar, pelo amor dos deuses. Eu suplico, meu chefe. Hermes. Não posso me calar. Trigel. Eu imploro, pelas oferendas de carne que trouxe para você, cheio de boa vontade. Hermes. Hermes. Menos decidido. Mas meu caro, os deuses me arrasariam se eu não denunciasse esse fato aos berros. Trigel. Então não berre, meu Hermezinho, por favor. Ao coro. O que é que vocês têm? Digam, meus chapas. Vocês estão plantados aí, apalermados. Não fiquem calados, desgraçados, senão ele vai gritar. Coro. Não faça isso, nosso senhor Hermes. Não faça isso. Não faça, não. Se você ainda se lembra do apetite com que devorou um leitãozinho oferecido por mim, não faça pouco caso daquele meu presente, agora que a situação não está boa. Trigel. Você não está ouvindo esta puxada, meu senhor e chefe. Coro. Não seja mal, é a nossa súplica. Não nos impeça de ficar com ele. Seja camarada, você que é o mais humano e bonzinho dos deuses, mesmo que você não tenha medo do penacho e da carranca de certos heróis, e nós renderemos homenagens a você com santos sacrifícios e processões pomposas para todos sempre, chefe. Trigel. Vamos. Eu imploro. Comova-se com a falação deles. Além disso, eles agora rezam para você ainda mais do que antes. A parte. Agora eles são ainda mais ladrões do que antes. Alto. E eu vou revelar uma coisa terrível. Um golpe contra todos os deuses. Hermes. Então conte. Talvez você me convença. Trigel. A lua e esse molandro do sol conspiram contra vocês há muito tempo e traem a Grécia para favorecer os bárbaros. Hermes. E por que eles fazem isso? Trigel. Ora. Porque nós fazemos sacrifícios a vocês e os bárbaros a eles. Logo, como você já deve ter manjado, eles gostariam que todos nós fôssemos aniquilados para serem as únicas divindades a receber oferendas. Hermes. Então foi por isso que eles há algum tempo surripiaram um pedaço do dia e encurtaram matreiramente suas órbitas? Trigel. Isso mesmo. Diante disso, meu caro Hermes, você deve nos apoiar como amigo e nos ajudar a tirar a paz lá de dentro. celebraremos em sua honra tudo quanto é festa, até a dos outros deuses. Outras cidades também, livres de suas desgraças, sacrificarão a Hermes, o Salvador, em todos os lugares. Isso sem contar os lucros que você terá, de saída. Eu lhe ofereço esta taça, para você fazer as libações. Hermes. Hermes. Essas taças de ouro me comovem. Trigel. Manda brasa, pessoal. Vamos. Tirem essas pedras com as picaretas e cordas. Corifeu. Vamos tratar disso. Dirigindo-se a Hermes. E você, que é o mais sábio dos deuses, dirige o nosso trabalho e explique o que devemos fazer, como entendido que você é em arrombamentos, deixe o resto por nossa conta e você vai ver que nós não trabalhamos mal recebendo as suas ordens. Os coreltas tentam remover as pedras, mas falham na primeira tentativa. Trigel. A Hermes. Me dê a taça depressa para nós tomarmos uns tragos, numa libação em homenagem aos deuses antes de começarmos a picaretagem. Hermes. Libação. Libação. Concentrem-se. Concentrem-se. Fazendo esta libação, vamos rezar para que este dia seja para todos os gregos o início de um bocado de coisas boas e para os que pegarem nestas cordas com o coração cheio de boa vontade nunca mais tornem a pegarem armas. Trigel. Bebendo. E que a gente possa levar a vida no seio da paz, com uma boa amiga, remexendo brasas. Hermes. Bebendo. Quanto aos que preferirem a guerra, que nunca parem. Trigel. Bebendo. De arrancar pontas de flechas dos cotovelos. Hermes. Bebendo. E se alguém, com vontade de comandar batalhões, se opusera que você volte a reinar entre os homens, soberana paz, que nas batalhas... Trigel. Bebendo. Tenha de jogar as armas fora para fugir mais depressa. Hermes. Bebendo. E se um fabricante de lanças ou um vendedor de escudos desejar que haja guerra para ganhar mais dinheiro... Trigel. Bebendo. Que seja assaltado por bandidos e só fique com umas migalhas para comer. Hermes. Bebendo. E se alguém, com vontade de ser general, não quiser nos ajudar, ou desertar como um escravo... Trigel. Bebendo. Que seja amarrado numa roda e esfolado a chicotadas. Hermes. Bebendo. E a nós só aconteçam coisas boas. Ipe. Urra. Ipe. Urra. Trigel. Bebendo. Tire-se urra, que faz pensar em surra, e diga só Ipe. Hermes. Bebendo. Então, Ipe. Ipe. Ouviu? Eu disse só Ipe. Trigel. Bebendo. A Hermes, as graças, a abundância, a deusa do amor, ao desejo. Hermes. Já meio embragado. Mas ao deus da guerra, não. Trigel. Bebendo. Não. Hermes. Bebendo. Nem aos deus da carnificina. Trigel. Bebendo. Não. Depois de retirarem as pedras que obstruíam a frente da caverna onde estava a paz, os coreltas amarram cordas na porta que a fecha. Hermes. Agora empinem todos a espinha e puxem a corda. Coro. Força. Hermes. Mais força. Coro. Força. Hermes. Mais força ainda. Coro. Força. Força. Trigel. Mas vocês não estão puxando todos ao mesmo tempo. Vamos cooperar. Que confusão vocês estão nove fazendo. Vocês aí, biócios. Vocês estão querendo apanhar. Hermes. Agora, força. Trigel. Bota força nisso, pessoal. Coro. Dirigindo-se a Hermes e Trigel. Vamos. Puxem vocês também. Trigel. E o que é que eu estou fazendo se não puxar, me pendurar na corda, fazer a maior força e me estourar? Corifeu. Então por que o nosso esforço não dá resultado? Trigel, ironicamente, é um coreltamole. O que é que há, lâmaco? Não está direito você sentar nas pernas dos outros. Esse seu escudo pavoroso não adianta mais nada. Esses argivos aqui também não puxam há muito tempo. Ficam rindo dos que fazem força e procuram levar vantagem dos dois lados. Hermes. Mas os lacônios puxam como homens, meu chapa. Trigel. É mesmo, mas só os lenhadores dão duro. Os ferreiros, não. Hermes. Os megários também não são de nada. Puxam com uma cara tão feia que até parecem uns cachorrinhos. Trigel. Também pudera. Estão morrendo de fome. Hermes. Não estamos conseguindo nada, pessoal. Vamos. Temos de tocar para frente com a solidariedade de todos. Coro. Força. Hermes. Mais força. Coro. Força. Hermes. Força, por favor. Coro. Estamos nos mexendo um pouquinho. Trigel. Não é de amargar que uns puxem num sentido e outros ao contrário. Vocês vão acabar levando umas lambadas, argivos. Hermes. Agora, força. Trigel. Força. Coro. Que má vontade de alguns de vocês. Trigel, aos lavradores atenienses. Ao menos vocês, que estão ansiosos pela paz, puxem com vontade. Coro. Coro. Mas alguns atrapalham. Hermes. Por que vocês não vão para o inferno, Megarius? A paz zangou-se com vocês. Ela se lembra de que vocês foram os primeiros a esquentar o ambiente. Vocês, atenienses, parem de ficar pregados ao chão. Vocês só querem julgar os outros. Se vocês querem mesmo soltar a paz, recuem um pouco para o lado do mar. Corifeu. Vamos resolver o caso sozinhos, nós, os lavradores. Hermes. Agora, com vocês, a coisa vai. Corifeu. Ele está dizendo que a coisa vai. Força, pessoal. Vamos na base do entusiasmo. Trigel. Vejam só. Os lavradores conseguem puxar e outros não. Coro. Vamos agora, todo mundo. Hermes. É mesmo. Desta vez estamos perto. Coro. Nada de moleza. Vamos redobrar o esforço e o entusiasmo. Hermes. Desta vez vamos chegar até a paz. Coro. Então, força. Força, todo mundo. Força, força, agora, força. Força, força, todo mundo, força. A porta cede. A paz é trazida para fora da caverna, acompanhada da abundância, literalmente, opora, deusa das colheitas e dos frutos, e da alegria, literalmente teoria, deusa das festas. Trigel. Com que palavras vou me dirigir a senhora, soberana paz, doadora das uvas? Onde irei buscar adjetivos saídos de dez mil jarras de vinho para saudar a senhora? Lá em casa está faltando vinho, salve, abundância, e você também, alegria, que carinha linda você tem, alegria. Beija a alegria, que hálito gostoso, perfumado e suave, como a isenção do serviço militar e como as essências mais finas. Hermes. Isso faz lembrar o cheiro das trouxas dos soldados. Trigel. Longe de mim a trouxa odiosa de um inimigo odiado. O cheiro da trouxa pioraria o arroto de um comedor das cebolas. O hálito dela perfuma o odor das frutas, os banquetes, as festas dos deuses, a música das flautas, os cantos de Sófocles, os versinhos de Eurípedes. Hermes. Você vai se arrepender por estar caluniando a alegria. Ela não pode gostar de um poeta chicaneiro. Trigel. Continuando. A era, as pipas de vinho, os carneirinhos balindo, o colo das mulheres correndo soltas no campo, a empregadinha empregada, a garrafa vazia e muitas outras coisas boas. Hermes. Veja como as cidades conversam umas com as outras, de pazes feitas, e riem alegremente. Trigel. E isso apesar do aspecto de cansaço e dos corpos cobertos de curativos. Hermes. E aqueles ali, os espectadores. Olha a cara deles e veja se descobre a profissão de cada um. Trigel. Que tristeza. Hermes. Aquele ali, por exemplo, o fabricante de penachos para capacetes. Você está vendo como ele arranca os cabelos. Trigel. E, mas o fabricante de enxadas soltou o maior peiro no nariz do fabricante de espadas, aquele ali atrás. Hermes. E você está vendo como o fabricante de foices está alegre? Trigel. E como ela dá uma banana para o fabricante de lanças? Hermes. Agora comunique aos lavradores que eles devem voltar. Trigel. Ouçam todos. Que os lavradores voltem com suas ferramentas e se dirijam sem demora para o campo, sem lança, nem espada, nem dardo, pois a boa paz de antigamente está de novo aqui conosco. Vamos. Volte cada um a trabalhar no campo após cantar uma canção alegre. Corifeu. O dia tão esperado pelos homens de bem e pelos lavradores. Feliz haver-te visto, quero saudar minhas parreiras e figueiras, que plantei na mocidade. Há muito tempo suspiro por abraçá-las. Trigel. Agora companheiros, vamos invocar primeiro a deusa que nos livrou dos penachos de guerra e dos escudos assustadores. Depois tratemos de correr depressa para nossas casas, para nossos sítios, não esquecendo de comprar alguma comida para levar para o campo. Hermes. Ah. Deuses. Que bonito espetáculo é esse ajuntamento compacto como um bolo egoliçoso como um banquete nabadesco. Trigel. É sim. A enxada é mesmo uma coisa bonita quando bem polida, e os ansinos de TR6 e as dentes brilhando ao sol também, prontinhos para fazer um bom canteiro. Eu mesmo estou ansioso por voltar ao campo agora e afofar meu pedacinho de terra com enxadão, depois de tanto tempo. Vamos. Lembrem-se, companheiros, da vida boa que a deusa nos proporcionava antes, aqueles pacotes de figos secos, os figos frescos, o mirto, o vinho doce, o canteiro de violetas perto do poço e as azeitonas que agora nos fazem tanta falta. Dêem agora um viva deusa pela volta dessas coisas boas. Coro. Viva. Viva. Como estamos alegres com a sua vinda, paz muito querida. Eu estava tarado de desejos por você. Um impulso sobrehumano me impeliu a voltar para o campo. Você era causa da abundância para todos nós que vivíamos da terra, paz muito desejada. Só você nos ajudava. Que doces prazeres tínhamos antes, graças a você, gratuitos e bem gozados. Você era para a gente do campo doce mais gostoso e a salvação. As parreiras e as figueiras novas e todas as outras plantas também receberão você com um sorriso alegre. Corifeu. Mas onde esteve a paz durante esse tempo todo, enquanto ficou longe de nós? Você que é o Deus mais bonzinho, Hermes, conte para nós. Hermes. Prestem muita atenção ao que vou dizer, vocês que são lavradores sensatos, se quiserem ficar sabendo como perderam a paz. A causa remota da desgraça foi o exílio de Fidjas. Pericles. Recioso de partilhar a mesma sorte e temendo o temperamento de vocês e esses dentes sempre prontos para morder, para não ser atingido pela desventura pois fogo na cidade, valendo-se de uma pequena centelha, o decreto a respeito de Megara e soprou o vento da guerra com tanta força que a fumaça fez todos os gregos chorar, os lá de baixo e os daqui. E desde que um graveto creptou timidamente a um tonel atingido chocou violentamente contra outro tonel, não houve mais quem pudesse deter o mal e a paz desapareceu. Trigeu. Ninguém tinha me dito essas coisas antes. Eu não sabia que havia uma ligação entre elas e Fidjas. Corifeu. Nem eu. Só agora estou sabendo disso. Então é por estar ligada a esse grande homem que a paz é tão bela. Quanta coisa nós ignorávamos. Hermes. Depois, quando as cidades submetidas a vocês viram vocês brigando uns com os outros e mostrando os dentes, recorreram a tudo contra vocês com receio dos tributos que teriam de pagar e conquistaram com bom dinheiro os lacôneos mais influentes. Estes, ambiciosos, cínicos e falsamente amigos dos estrangeiros, repeliram vergonhosamente a paz para estimular a guerra. E os lucros deles foram a perdição dos lavradores, pois vossos barcos em represália saíam daqui para destruir as figueiras dos inocentes. Trigeu. E era muito justo, pois eles derribaram a figueira negra que eu tinha plantado e tratava tão bem. Corifeu. Sim, meu caro. Era justo, pois quanto a mim eles destruíram apedradas o depósito onde eu guardava todo o meu trigo Hermes. Depois, quando o povo do campo se concentrou aqui, não compreendeu que estava servindo de instrumento, tal como antes. Privado do bagaço de uva e louco por figos secos, o povo se virava para os demagogos. Estes, sabendo que os pobres estavam exaustos e necessitados de pão, expulsaram a Deus aos berros, embora muitas vezes ela tentasse reaparecer, por sua própria vontade, por amor desta terra. Eles atormentavam os aliados prestigiosos e ricos, acusando-os de serem partidários de um general de outras terras. E vocês, como cães ferozes, estraçalhavam as vítimas que eles indicavam, pois a cidade, lívida, aterrorizada, inerte, se banqueteava deliciada com tudo o que era atirado a ela mas os estrangeiros, diante dos golpes que recebiam, empanturravam com ouro a boca dos que faziam essas coisas. E, assim, eles enriqueciam, enquanto a Grécia se arruinava sem que vocês percebessem. E o autor de tudo isso era um vendedor de couros. Trigeu! Chega! Chega, chefe Hermes! Não diga esse nome! Deixe esse homem onde ele está, lá no inferno! Esse homem não é mais nosso! É seu tudo o que você disse dele agora, que ele em vida foi um salafrário, um caluniador, um delatador, um enrolador, um agitador, tudo isso agora atinge gente sua, Hermes. Dirigindo-se a paz. Mas por que a senhora permanece calada? Diga! Hermes! Ela não quer dirigir a palavra aos espectadores. Está muito zangada com eles por causa dos sofrimentos que causaram a ela. Trigeu! Então ela que fala é você sozinho, em voz baixa. Hermes! Diga quais são os seus sentimentos a respeito deles, querida. Vamos, fale, você que é a mulher que mais odeia as armas. Hermes aproxima seu rosto do rosto da paz, como se ouvisse falar baixo. Muito bem! Estou ouvindo! Isso é tudo o que você reprova neles. Compreendo! Dirigindo-se aos espectadores. Ouçam a razão porque ela censura vocês. Ela diz que veio espontaneamente, depois dos acontecimentos de Pilos, trazer à cidade um cesto cheio de trégua e foi repélida três vezes pelos votos de vocês na Assembleia. Trigeu! Nisso nós erramos, mas perdoe, nosso espírito estava coberto de couro. Hermes, após ouvir algo que a paz lhe diz ao ouvido, vamos para a frente. Ousou que ela acaba de me perguntar, quem fazia mais oposição a ela aqui e quem era amigo dela e se esforçava para que não houvesse luta? Trigeu! O maior inimigo dela, sem comparação, era Cleônimo. Hermes! Que espécie de homem é esse Cleônimo quanto às virtudes guerreiras? Trigeu! Um sujeito valente como nenhum outro, mas ele não era filho do distinto que ele chamava de pai. Mal partiu para a guerra e se enjeitado enjeitou o escudo. Hermes! Ela ainda quer saber de uma coisa, quem é o maioral agora nos comícios? Trigeu! Quem tomou conta desse lugar foi hipérbolo. Dirigindo-se a paz. Ei! O que é que você está fazendo? Por que você virou a cara para o outro lado? Hermes! É desgosto e irritação porque o povo escolheu um chefe tão ruim. Trigeu! Mas nós não queremos mais ele. O povo não tinha um guia e, sentindo-se completamente nu, fez dele uma espécie de cobertor. Hermes! Ela está perguntando como é que a cidade vai resolver esse caso. Trigeu! Agora nós vamos ter mais juízo. Hermes! Como? Trigeu! Ele era fabricante de lampiões. Antes nós tratávamos dessas questões as apalpadelas, no escuro. Agora todas as nossas deliberações vão ser as claras, com os lampiões deles. Hermes! Após ouvir, novamente a paz, essa não. Quantas perguntas ela quer que eu faça? Trigeu! Quais? Hermes! Uma porção, principalmente sobre coisas que se passaram desde que ela foi embora daqui. Primeiro ela quer saber o que é feito de Sófocles. Trigeu! Ele vai bem, mas acontece uma coisa gozada com ele. Hermes! Que coisa! Trigeu! Depois de velho ele só pensa em dinheiro. Hermes! Como? Trigeu! Ora, velho e acabado como está, por dinheiro ele navegaria até numa tágua. Hermes! Como é que pode? E o genial Cratino? Ele ainda vive? Trigeu! Morreu durante a invasão dos lacônios. Hermes! O que houve com ele? O que houve com ele? Trigeu! O que é que podia ter acontecido? Ele teve um colapso. Não resistiu quando viu os inimigos quebrarem uma jarrinha cheinha de vinho. E você não pode imaginar quantas outras desgraças aconteceram na cidade. Por essas e outras nunca mais deixaremos você, dona Paz. Hermes! Hermes! Pois se você pensa assim, case com a abundância que está aqui. Vá morar com ela no campo e tenham muitas uvas. Trigeu! Venha cá, querida, e me dê um beijo. A Hermes! Você vai estranhar se depois de um jejum tão prolongado eu me jogar em cima dele, chefe Hermes! Hermes! Não, mas primeiro tome um chá de erva doce. Leve primeiro a alegria, que também está aqui, até o senado, que antes se servia dela. Trigeu! Sinado de sorte, com essa alegria. Quanta sopa você vai engolir durante três dias, quanta tripa cozida você vai devorar, e quanta carne! Isso sim é que é vida divertida, meu caro Hermes! Passe bem! Hermes! E você também, meu chapa! Vá divertir-se e lembre-se de mim! Trigeu! Para casa, escaravelho! Para casa! Vamos levantar a voo! Hermes! Ele não está mais aqui, meu caro! Trigeu! Para onde ele foi? Hermes! Jungido ao carro do potente Zeus, ele conduz aos seus relâmpagos. Trigeu! Onde o coitadinho vai achar comida? Hermes! Ele pode comer a ambrosia de Ganymedes, que mora por lá. Trigeu! E como é que eu vou de ser? Hermes! Não se preocupe que tudo vai dar certo! Fique aqui ao lado da deusa! Trigeu! Venham comigo, moças, e depressa! Muitos marmanjos lá embaixo desejam e esperam vocês daquele jeito! Corifeu! Então vá embora e seja feliz! E nós, enquanto esperamos, vamos entregar essas coisas todas ao pessoal do coro, para serem guardadas, pois há uma porção de ladrões perto do palco preparando-se para penetrar e dar os seus golpes. Ao pessoal do coro! Cuidem valentemente de tudo isso! Quanto a nós, vamos dirigir a palavra ao público e expor nosso pensamento aos espectadores. Sem dúvida mereceria algumas bengaladas do guarda do teatro ou poeta cômico que se desmandassem autoelogios ao dirigir-se ao distinto público nesta fala frente a frente. Mas se é permitido, musa, render homenagem ao homem que conquistou a fama de melhor dos comediógrafos, nosso poeta pensa que tem direito a grandes louvores. Primeiro, porque ele foi o único entre nós que forçou seus rivais a acabarem com a monotonia de fazer graça sistematicamente com farrapos e com catação de piolhos. Esses heróis grotescos de antigamente, sempre amassando bolos e famintos, foi ele o primeiro a abolí-los e desmoralizá-los. Ele acabou com os escravos que fugiam, tapeavam e faziam tudo para apanhar, saindo de casa gemendo sem parar, só para que um companheiro, depois de zombar das pancadas recebidas, perguntasse Que foi que houve com a sua pele, infeliz? Será que o chicote de muitas pontas tomou conta de seus flancos e estourou as suas costas? Proscrevendo essas tolices, essa vulgaridade, essas palhaçadas grosseiras, ele criou para nós uma arte maior e, construindo-a, vestiu-a de belas palavras, de grandes palavras, de grandes ideias e de uma graça que não se encontre aí pelas ruas. Não são criaturas obscuras nem mulheres que ele põe em cena, mas com uma coragem heróica indiferente ao mau cheiro do couro e às ameaças cheias de lama. E acima de tudo combateu o monstro de dentes afiados, apesar de seus terríveis olhares de cadela que lançavam relâmpagos. Sem cabeças de aduladores nojentos, em círculo, lambiam-lhe a fronte. Sua voz parecia uma torrente devastadora. Fedia como uma foca e tinha os testículos sujos de uma lamia e o traseiro de um camelo. Não tive medo de tal monstro e lutando em defesa de vocês e das ilhas enfrentei-os sempre. Por esses serviços, agora é justo que vocês me concedam uma recompensa e se mostrem reconhecidos. Vocês sabem que quando recebi antes um prêmio igual que pleiteária, ninguém me viu sair correndo para os campos de ginástica, ansioso por corromper meninos. Ao contrário, arrumando minha bagagem eu me retirava logo, após haver causado o mínimo possível de mágoas, muita alegria e haver cumprido meu dever. Conto com o apoio dos homens feitos e dos moços. Convido também os carecas a concorrer para a minha vitória. Se eu for o vencedor, cada um deles poderá dizer nos banquetes e nas bebedeiras, leve este prato para o careca. Passe aquele ali para o careca, não negue o que é devido ao dono da testa mais imponente entre todos os poetas. Primeiro semicoro E tu, musas, manda a guerra pular e dançar comigo, celebrando as núpcias dos deuses, as farras dos homens e as festas alegres dos bem-aventurados, pois são esses os assuntos que preferes desde o início dos tempos. Mas se Carcino vier pedir-te para dançar com seus filhos, não ouças o que eles disserem, não sigas em sua companhia. Trata-os como se fossem codornas, dançarinos com o pescoço do tamanho dos sacos dos soldados, anões, merda de cabra, trapaceiros. O pai deles também queria que a peça que, contra a expectativa geral, ele tinha conseguido apresentar, fosse engolida de noite por um gato. Segundo semicoro São estes os hinos simples das graças de belos cabelos, que um bom poeta deve cantar quando a andorinha pousada faz ouvir seu gorjeio primaverio, quando Mórsimo não consegue gente para o coro, nem Melâncio, cuja voz desafinada ainda ouço naquela vez em que compuseram um coro trágico, ele e o irmão, duas górgonas vurases, árpias, tocaiadores de arraias, miseráveis perseguidores de velhas, de axilas de bode, mal cheirosos até no mercado de peixe. Lança sobre eles uma abundante e ampla cusparada, divina musa, e vem celebrar a festa comigo. Trigeu, reaparecendo em frente de sua casa em companhia da abundância e da alegria, e dirigindo-se aos espectadores. Como foi difícil chegar até a morada dos deuses. Vejam como as minhas pernas ainda estão tremendo. Vocês lá de cima pareciam tão insignificantes. Olhando lá do céu vocês pareciam ruins mesmo, mas daqui eu vejo que vocês são ainda piores. Criado, saindo da casa de Trigeu. Até que enfim o senhor voltou. Trigeu, é o que dizem por aí. Criado, o que foi que aconteceu com o senhor? Trigeu, estou com as pernas doendo depois dessa longa caminhada. Criado, mas agora me conte. Trigeu, o quê? Criado, além do senhor havia algum outro homem lá pelos caminhos do céu? Trigeu, não, a não ser duas ou três almas de poetas de tirângicos. Criado, e o que é que eles estavam fazendo? Trigeu, ele escolheu em pleno voo prelúdios líricos, desses que, como direi, flutuam em todos os sentidos no azul diáfano. Criado, então essa história de que a gente vira estrela depois de morto não é verdadeira? Trigeu, é sim. Criado, e que estrela é agora lá no céu aquele poeta que falava muito em estrelas? Trigeu, aquela mesma de que ele falou num de seus poemas. Mal ele chegou lá por cima foi logo chamado de estrela d'alva. Criado, e essas estrelas que cruzam o espaço e deixam um rastro de fogo por onde passam? Trigeu, são estrelas ricas que voltam dos banquetes com lampiões acesos. Apontando para a abundância. Mas pegue esta aqui e leve lá para dentro já. Enche a banheira, esquente a água e apronte um leito nupcial para ele e para mim. Quando você tiver feito tudo isso, volte aqui. Apontando para a alegria. Enquanto isso eu vou levar esta aqui até o Senado. Criado, onde foi que o Senhor arranjou essa aí? Trigeu, onde? No céu. Criado, então eu não dou mais esmolas aos deuses, se eles bancam os cafifas como nós, mortais. Trigeu, não foi exatamente assim, mas lá também há quem viva disso. Vamos, rapaz. Ande. Criado, eu devo dar alguma coisa para ela comer? Trigeu, nada, ela não há de querer nem pão nem bolachas, pois está acostumada a mamar ambrosia lá no céu. Criado, então é preciso dar alguma coisa aqui também para ela mamar. Sai o criado com a abundância. Corifeu, o velhote parece felicíssimo, está na cara. Trigeu, imagine só quando você me vir casado, brilhando as pampas. Corifeu, vão ficar com muita inveja de você, velhinho, quando você aparecer todo perfumado, como um broto. Trigeu, eu acredito. Você já pensou como vai ser bom quando eu deitar com ela e pegar nos peitinhos dela? Corifeu, você vai parecer mais feliz que uma, vedeta. Trigeu, e não é justo? Eu que, montado num escaravelho, salvei os gregos, de tal maneira que agora eles podem morar tranquilamente no campo, fazer amor e dormir? Criado, voltando. Eu já dei banho na moça e vai tudo bem lá por perto do traseiro dela. A torta está assada, estão amassando gergelim etc. Só falta a vara. Trigeu, então vamos mandar a alegria de uma vez para o Senado. Criado, quem é ela? O que é que o Senhor está dizendo? Trigeu, nós já conhecemos esta alegria, numa festa em que estávamos muito bebidos. Fique sabendo que tive muito trabalho para pegá-la. Criado, e o que é que ela promete, chefe? Uma festa a... Budante? Trigeu, aos espectadores. Algum de vocês aí é sério? Quem? Vamos ver. Quem vai querer tomar conta dela e guardá-la inteirinha para o Senado? Ao criado, que faz um sinal obsceno. O que é que vocês estão querendo dizer com esse gesto? Criado, hesitante e gaguejando. A... Coisa, está perto da festa da coisa dela. Eu queria um lugar para a minha coisa na festa. Trigeu, aos espectadores. Como é? Ninguém se ofereceu ainda para tomar conta dela. A alegria. Então venha cá, que eu mesmo vou levar você e deixá-lo no meio deles. Trigeu sai com a alegria e com o criado. A cena desloca-se para o Senado. Criado, alguém está fazendo sinal ali. Trigeu, quem? Criado, quem havia de ser? Arifrades. Ele implora para nós levarmos a alegria até onde ele está. Trigeu, mas ele vai se jogar em cima dela e sugar toda a seiva dela, coitadinha. A alegria. Vamos. Primeiro tira a roupa. A alegria despe-se. Quando fica nua, Trigeu a conduz até a entrada do compartimento reservado aos senadores. Sinado. Senadores. Contemplem a alegria. Vejam quanta coisa boa eu trago para vocês. De saída, vocês podem levantar as pernas dela e iniciar o sacrifício. Olhem que forno. Criado. Puxa. Ela é bonita as pampas. Agora eu compreendo porque é que ela tem aquela mancha preta. É a fumaça do forno. Antes da guerra os senadores fritavam bolinhos ali. Trigeu. Agora que ela é de vocês, podem organizar a partir de amanhã uma sessão gostosíssima, com uma luta vale tudo. Podem virá-la de costas, botá-la de joelhos, aplicar uns golpes bem lubrificados, trabalhar com as mãos e com os paus. No dia seguinte, depois de tudo isso, vocês podem fazer uma competição hípica, montando e desmontando, caindo e trepando. Quem não aguentar a virada vai ficar todo esfolado. Vamos, senadores. Recebam a alegria. Vejam com que eficiência aquele senador recebe a alegria. Você não agiria com essa rapidez se fosse preciso apresentar algum projeto sem compensação. Você entraria em recesso, couro. É isso mesmo. Um homem como você é uma preciosidade pública. Trigeu. Quando chegar a hora da colheita vocês vão saber ainda melhor quanto eu valho. Coro. Nós já estamos vendo desde agora. Você foi o nosso salvador. Trigeu. Você vai dizer isso ainda mais alto quando esvaziar uma taça de vinho novo. Coro. Depois dos deuses você para nós é o maior. Trigeu. E eu mereço isso de vocês. Eu, Trigeu Atimoneu, livrei o povo, livrei os lavradores de sofrimentos cruéis e acabei com um perigoso demagogo. Criado. Então vamos tocar para frente. O que é que temos de fazer agora? Trigeu. Agora só falta instalar com dignamente a paz. Vamos oferecer umas panelas a ela. Criado. Panelas. Como um deusinho qualquer. Trigeu. Então o que é que você acha? Você quer que seja um boi gordo? Criado. Um boi? De jeito nenhum. Matar boi faz pensar em matar gente, em guerra. Trigeu. E que tal um porco grande gordo? Criado. Não, não. Trigeu. Por que não? Criado. Os políticos talvez queiram fazer alguma porcaria. Trigeu. Então o que é que você quer oferecer à deusa? Criado. Um cordeiro. Trigeu. Cordeiro. Criado. Isso mesmo. Trigeu. Não estou entendendo. Por que? Criado. Se alguém falar em guerra, vai haver berro. Trigeu. Você tem toda a razão. Criado. E aí todo mundo fica bonzinho. Todo mundo vai ser bonzinho como um cordeiro, tanto entre nós como entre nossos aliados. Trigeu. Então traga logo o cordeiro. Eu vou arranjar o altar para a oferenda. Saem todos. Coro. Tudo acaba bem quando os deuses e a sorte querem. Tudo marcha como se deseja e as coisas se encaminham para um ponto certo. Trigeu. Trigeu, reaparecendo. É isso mesmo, pois aí está um altar prontinho em frente à porta. Coro. Vamos depressa, enquanto dura o vento forte soprado pelos deuses para afastar a guerra. Agora eles encaminham claramente a nossa sorte no rumo prosperidade. Trigeu. Trigeu. Está aqui a cesta com os pés de cevada sagrados, uma grinalda, um cutelo. O fogo está ali no altar. Só falta o cordeiro. Coro. Então toda a pressa é pouca. Se algum músico desses que levam a vida na flauta vir vocês aí, vai chegar perto e vai querer tocar sem ser convidado. E se vocês virem a cara de sofrimento que ele faz quando toca, vão deixar que ele tome parte na festa. Trigeu. Há o criado que chega com um cordeiro e um jarro d'água. Vamos. Pegue a cesta e a água benta e dê uma volta pelo altar, da direita para a esquerda. Depressa. Criado. Pronto. Diga outra coisa que eu já dei a volta. Trigeu. Agora vamos apanhar esse tição para mergulhá-lo na água. Dirigindo-se ao cordeiro, no qual joga a água. Sacuda-se depressa. Há o criado. E você, me dê a cevada. Purifique as mãos na água benta e depois passe ela para mim e jogue os grãos nos espectadores. Criado. Pronto. Trigeu. Você já jogou? Criado. Já sim. E tão bem que, apesar de haver muitos espectadores, nenhum ficou sem seus grãos. Trigeu. Pelo menos as mulheres não receberam. Criado. Mas de noite os maridos vão passar os grãos para elas. Trigeu. Muito bem. Então vamos rezar. Quem é esta gente? Onde está a gente boa? Criado. Eu vou jogar neste aqui. Eles têm jeito de ser boa gente. Joga a água benta nos espectadores. Trigeu. Você tem certeza de que eles são boa gente? Criado. E não são. Eles que aguentam firme no lugar apesar dessa chuvarada que eu joguei neles. Trigeu. Então toca para frente. Vamos rezar. Criado. Rezemos. Trigeu. Augusta Rainha e Deusa, paz vinerada, soberana dos coros, soberana das festas nupciais, recebe nosso sacrifício. Criado. Recebe nosso sacrifício, Deusa digníssima, e não faças como as mulheres que negaceiam com os amantes. Elas entreabrem a porta e se debruçam. Se algum homem fica de olho vai embora, elas se debruçam de novo. Não faças nada disso conosco. Trigeu. Não faças, não. Mostra-te todinha, como uma mulher sincera, a nós, teus amantes, que nos matamos por te há treze anos. Acaba com as batalhas e os conflitos para podermos chamar-te de fim da guerra. Acaba com essas desconfianças sem fundamento que nos fazem lançar-nos uns contra os outros. Junta-nos, junta os gregos todos com o cimento da amizade e infunde em nossos peitos um pouco de suave tolerância. Faze com que nosso mercado fique superlotado de coisas gostosas. De megara, alhos, pepinos tenros, marmelos, romãs, capotes para escravos. Da biócia, que vem a gente trazendo gansos, marrecos, pombos bravos, patos selvagens. Que as melhores enguias cheguem aos cestos e que, amontoados em volta delas para fazer nossas compras, nos acotovelemos com todos os gulosos da cidade. Que um comilão preguiçoso chegue tarde demais ao mercado, quando não houver mais enguias para vender, e cante suas tristezas em versos trágicos. O pessoal ia se divertir as pampas. Atende as nossas preces todas, deusa venerável. Ao criado. Pegue o cutelo e trate de degular o cordeiro como um bom cozinheiro. Criado. Mas assim não está direito. Trigeu. Bolas. Por que não? Criado. Eu acho que a paz não gosta de matanças nem de altares ensanguentados. Trigeu. Está bem. Vá sacrificar a vítima lá dentro. Separe as coxas e volte com elas para cá. Assim o cordeiro fica sendo de quem está pagando o preço dele. O couro. A Trigeu. Agora você tem que ficar aqui fora para arranjar depressa lenha e as outras coisas para a cerimônia. Trigeu. Você não acha que eu arrumo os galhos como um verdadeiro adivinho? Couro. E por que não? Então você não sabe tanto quanto os maiores sabichões? O que é que você desconhece? Você que tem uma inteligência que manja tudo e uma audácia cheia de macetes. Trigeu. E, mas a lenha acesa faz uma fumaceira capaz de sufocar o adivinho mais guloso. Vou trazer também a mesa para cá e bancar o garçom. Trigeu entra. Couro. Quem pode deixar de elogiar um homem como esse, que sofreu tantas provações para salvar a cidade? Dirigindo-se a Trigeu, que volta com a mesa. Todo mundo vai invejar você toda a vida. Trigeu. Pronto. Já arranjei tudo. Ao Criado, que volta com as coxas de cordeiro. Ponha essas coxas no fogo. Eu vou buscar os miúdos e doces. Criado. Deixe que eu cuido de tudo isso. Trigeu. Mas você já devia ter voltado há muito tempo. Criado. Criado. Estou aqui. O senhor acha que eu demorei? Trigeu. Então asse bem a carne. Espere aí. Estou vendo alguém vindo para cá com uma coroa de louros. Criado. Quem será? Trigeu. Que jeito de charlatão ele tem? Criado. Será algum adivinho? Trigeu. Essa não. É o próprio Nherocles, aquele profeta provinciano. Criado. Só quero ver qual vai ser a conversa dele agora. Trigeu. Está na cara que ele vai querer atrapalhar a conciliação geral. Criado. Eu acho que não. Naturalmente ele vem atraído pela fumaça. Trigeu. Então vamos fazer de conta que não estamos vendo ele. Criado. O senhor tem razão. Entre aí Herocles. Em Herocles, com ares de importância. Que significa este sacrifício? A que Deus ele está sendo oferecido? Trigeu. Ao criado, como se não houvesse notado a presença de Herocles. Você aí calha a boca e acee essa carne. E não toque nos rins. Herocles. A que Deus vocês estão sacrificando? Não vão dizer. Trigeu. Ao criado. Asse bem o rabo. Criado. É claro que vai ficar bem assado, paz Augusta e querida. Herocles. Vamos. Comece o sacrifício e me dê as premissas. Trigeu. É melhor assar primeiro. Herocles. Mas esses pedaços aí já estão assados. Trigeu. Eu não sei quem é você, mas já sei que é um bocado chato. Ao criado. Corte. Herocles. Onde é que tem uma mesa? Trigeu. Ao criado. Vá buscar as libações. Sai o criado. Herocles. A língua se corta em separado. Trigeu. Nós já cuidamos disso, mas você sabe o que é que devia fazer? Herocles. Só depois que você disser. Trigeu. Não converse conosco, nem mais uma palavra, pois estamos fazendo um sacrifício à paz. Herocles, em tom cavernoso e oracular. Ó infelizes, ingênuos mortais. Trigeu. Infeliz é você. Herocles, no mesmo tom. Que, dementes e sem perceber a vontade dos deuses, ousastes fazer um tratado de paz com macacos de olhar perspicaz, vos que sois criaturas humanas. Trigeu, zombando. Ah! 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 Herocles. Qual é a graça? Trigeu. É engraçado esse negócio de macacos de olhar perspicaz. Herocles. Pobres pombas que vos entregais a pequenas raposas astutas, velhacas no espírito e nos sentimentos. Trigeu, mostrando os pulmões do cordeiro, que estão sendo assados. Charlatão. Eu ficaria feliz se os seus pulmões estivessem tão torrados quanto estes. Herocles. Se Basses, notável profeta, não foi enganado por ninfas divinas, nem ninfas divinas de novo enganaram a Basses profeta. Trigeu. Eu mando você para o inferno se você não parar de Basses, da lar. Herocles. Os fados ainda não tinham fixado o momento de serem desfeitos os nós que prendiam a paz. Ainda não era oportuno? Trigeu. Ao criado que volta. Salpique a carne com o sal que está ali. Herocles. Aos deuses augustos não é agradável ainda que o bélico estrepto cesse, somente depois de casados o lobo e a plácida ovelha. Trigeu. Como é que pode haver o casamento de um lobo com uma ovelha, desgraçado? Herocles. Enquanto na fuga exalar seu fedor o veloz percevejo, e a pressa de perpetuar-se o cantor pintacilgo gerar seus filhotes seguimos, proclama em verdade que a hora da paz não sou. Trigeu. E o que é você acha que nós devíamos ter feito? Parar de lutar ou tirar a sorte para ver qual dos povos haveria de chorar mais, se com um tratado de paz podemos comandar a Grécia juntos? Herocles. Jamais poderás conseguir que ande certo o voraz caranguejo. Trigeu. Jamais jantarás no Senado. Jamais poderás proferir teus oráculos após o que agora te espera. Herocles. Jamais poderás alisar um ouriço eriçado. Trigeu. Você não vai parar de enganar os atelienses. Herocles, em tomais natural. Que raio de oráculo mandou vocês assarem coxas de cordeiro para os deuses? Trigeu. Bolas. O oráculo composto por Homero, afugentando a nuvem detestável, da guerra, optaram pela paz e a ela um santo sacrifício dedicaram. Depois de haver assado as gordas coxas, as taças em solenes libações. Eu indicava a via mas ninguém oferecia a grande taça ao vate. Herocles. Mas isso não quer dizer nada para mim. Não foi isso que a Sibila disse. Trigeu. Mas Homero, o sábio, disse muito bem. Indiferente ao parentesco, a lei, ao lar, é aquele que se entrega à guerra horrível mais que todas, entre irmãos. Herocles, novamente em tom oracular. Cuidado, que por artimanhas insidiosas um falcão sinistro pode devorar. Trigeu, ao criado. Cuidado com o golpe dele. Esse oráculo é perigoso para a carne que estamos assando. Põe a vinho aqui para uma libação e traga para cá uma parte dos miúdos. Herocles. Se você preferir, eu mesmo vou lavar as mãos. Trigeu. Libação. Libação. Herocles, ao criado. Me dê também uma parte dos miúdos. Trigeu. Aos deuses augustos não é agradável ainda, só depois que você for embora e nós bibermos. Pondo o vinho na taça. Fique conosco, augusta paz, por toda a vida. Herocles. Me traga a língua. Trigeu, só se for a sua. Criado. Libação. Trigeu, ao criado, entregando-lhe a carne. Fique com isso também. Pegue depressa. Herocles. Ninguém vai me dar um pouco desses miúdos? Trigeu. Ninguém. Eu não posso dar miúdos a você, somente depois de casados o lobo e a placa da ovelha. Herocles. Por seus joelhos. Trigeu. Você implora em vão, meu amigo. Jamais poderás alisar um ouriço eriçado. Trigeu e o criado sentam-se à mesa. Trigeu dirige-se aos espectadores. Caros espectadores, venham deliciar-se com os miúdos junto conosco. Herocles. Essa não. E eu? Trigeu. Coma a sibila. Herocles. Bem, mas vocês não vão comer tudo sozinhos. Ao menos um pouquinho eu vou levar. Isso está aí pra todos. Tenta servir-se. Trigeu, ao criado. Pau nele. Pau no basses. Herocles. Protesto. Trigeu. Eu também, pois você é um salafrário impostor. Ao criado. Pau nele, sem parar. Deu umas boas porretadas nesse impostor. Criado. Deu o senhor. Eu vou arrancar dele os outros couros de carneiro que ele surrupiou. Trigeu. Você vai ou não vai deixar esses couros aí, seu sacrificador? Você entendeu? Herocles sai correndo. Que lindo urubu chegou da província. Você não vai voltar correndo para sua terra? Trigeu e o criado tornam a entrar. Coro. Como eu estou alegre. Quanta satisfação eu sinto, agora que me livrei do capacete de guerra, do queijo e das cebolas. Não é de combates que eu gosto. Eu quero é ficar sentado num cantinho perto do fogo e beber à vontade com meus amigos, depois de botar no fogo a lenha estalando de seca pelo sol de verão. Torrar amendoim beijando a empregada enquanto minha mulher toma banho. É isso mesmo. Nada é mais gostoso, depois de fazer a semeadura, que ver a chuva mandada pelos deuses e ouvir um vizinho dizer. O que é que vamos fazer agora, compadre? Eu gostaria de beber até não poder. Mas enquanto Deus nos manda, Deus nos manda coisas boas. Vamos, mulher. Mande fazer três panelas de feijão misturado com trigo e traga figos para a gente. Mande a criada chamar o escravo que está cuidando da lavoura. Hoje não vai ser possível podar as parreiras nem espalhar a terra, pois o campo está lasgado. Traga lá de dentro umas perdizes assadas. Tinha também um pouco de leite lá dentro e quatro pedaços de lebre, a não ser que o gatos tenha comido ontem de noite, pois eu ouvi um barulho esquisito, barulho de coisa caindo. Ô rapaz! Traga três para nós e dê um a seu pai. Peça ramos de mirto com bagas ao vizinho da esquerda e de passagem grite para o vizinho da frente. Vir tomaram os tragos conosco, pois os deuses nos favorecem e facilitam o nosso trabalho. E quando a cigarra canta docemente eu gosto de passar em revista minhas parreiras, para ver se as uvas amadureceram. Elas são temporas. Vejo os figos verdes crescerem. Depois, quando eles estão maduros, engolos de uma vez, cantarolando. E preparo logo um chá de erva doce. E eu engordo um bocado no verão. Corifeu, isso é muito melhor do que ficar olhando um militar odiado pelos deuses, com seus três penachos e sua capa purpurina, que ele diz que foi tingida mesmo e de amarelo merda. Depois ele é o primeiro a dar no pé, como um cavalo com asas de galo, cor de burro quando foge, agitando seus penachos, enquanto eu fico para trás com meus troços. E quando voltam do campo de batalha, ficam com neurose de guerra e vão convocar mais soldados, recrutando uns e dispensando outros, baralhando as listas do serviço militar duas e três vezes. Parta amanhã para a linha de frente. E o cidadão não tem tempo nem para arrumar o farnel, pois nem sabia que teria de partir. De repente vê, estupefato, o seu nome no local onde são afixados os avisos de convocação e, sem saber o que pensar dessa desgraça, sai correndo com lágrimas nos olhos. É assim que eles nos tratam, a nós, gente pacata do interior. Com os moradores da cidade eles são menos ruins, esses largadores de escudos à vista dos deuses e dos homens. Um dia eles vão prestar contas dessas coisas, todas, se os deuses quiserem, pois eles me maltrataram um bocado, leões em casa e rapoisas nos combates. Trigeu volta com o criado. Vem-se, já próximos, um fabricante de foices, com seu produto, e um fabricante de jarras para vinho, com algumas jarras. Trigeu, puxa! Quanta gente vem aí para o banquete nupcial! Ao criado. Vamos, limpe a mesa com isto, pois isto agora não serve para mais nada. Depois ponha na mesa os doces de farinha fina e as perdizes e muitos pedaços de lebre e bolinhos. Fabricante de foices, onde é que você está, Trigeu? Trigeu, estou cozinhando perdizes. Fabricante de foices, Trigeu, meu grande amigo. Quanta coisa boa você nos proporciona trazendo a paz de volta. Até agora ninguém comprava foices, nem por um centavo. Hoje eu estou vendendo foices por uma nota violenta. Indicando o fabricante de jarras. Este meu chapa aqui está vendendo por um dinheirão as jarras dele. Você pode ficar com as foices e jarras dele. Você pode ficar com as foices e jarras que quiser sem pagar nada, Trigeu. Entregando outros objetos a Trigeu. Tome tudo isso também. Nossos negócios estão indo tão bem que o lucro dá de sobra para estes presentes de casamento. Trigeu, muito obrigado, pessoal. Ponham tudo isso lá em casa e fiquem para o banquete. Eu ainda não posso entrar. Estou vendo um fabricante de armaduras vindo para cá com uma cara de vítima que dá pena. Entra um fabricante de armaduras, seguido de outros fabricantes e beneficiários de produtos bélicos. Fabricante e vendedores de penachos para capacetes, de couraças, de clarins militares, de capacetes, de lanças, cada um trazendo o produto com que trabalha. Fabricante de penachos, cambaleando, a Trigeu. Você me arruinou completamente. Veja em que estado eu me encontro. Trigeu, o que é que há, infeliz? Você vai mal das pernas. Fabricante de penachos. Você desgraçou a minha profissão e a minha vida. Indicando o fabricante de capacetes. E a dele também. E a do fabricante de lanças ali adiante também. Trigeu, quanto é que você quer por esses dois penachos? Fabricante de penachos. Quanto é que você oferece? Trigeu, o que eu ofereço? Tenho até vergonha de dizer. Em todo caso, como a haste dá muito trabalho, eu dou três pacotes de figos secos. Esses troços vão servir para espanar a mesa. Fabricante de penachos. Está bem. Vai lá dentro buscar os figos. Ao fabricante de capacetes. Que jeito. Antes isso do que nada, meu caro. Trigeu, voltando com os penachos. Leve isso para o inferno. Fora da minha casa. Eles estão soltando o pelo. Não valem nada. Não vou dar nenhum figo por eles, num umzinho. Fabricante de couraças. O que é que eu vou fazer com essa couraça caras pampas, tão bem ajustada? Eu sou mesmo um infeliz. Trigeu. Não tenha medo que você não vai perder tudo. Me dê a couraça pelo preço de custo. Até que ela dá um pênico legal. Fabricante de couraças. Pare de me humilhar. Você está menosprezando o meu produto. Trigeu. Tentando sentar na couraça. Assim, escorada com três pedras. Não é genial. Fabricante de couraças. E como é que você vai se limpar, seu idiota? Trigeu. Por aqui, passando a mão por este buraco, e por aqui. Fabricante de couraças. Então é com as duas mãos ao mesmo tempo. Trigeu. É sim, para não se aproveitarem do outro buraco. Fabricante de couraças. Mas você vai usar para pênico um acento tão caro? Trigeu. Vou, seu patife. Você não acha que meu traseiro vale muito mais do que isso? Fabricante de couraças. Vá lá. Me dê o dinheiro. Trigeu. Mas ela me machuca a bunda, meu amigo. Leve esse troço. Não quero mais ficar com ela. Vendedor de clarins. E eu? O que é que eu vou fazer com este clarim de guerra que custou tão caro? Trigeu. Ponha chumbo no buraco. Ele pode servir para botar vinho. Vendedor de clarins. Como eu sou infeliz. Você está zombando de mim. Trigeu. Então eu vou dar outro conselho. Ponha chumbo no buraco, como eu já disse. Depois, com um cordão, amarre os pratos de uma balança nele. Você vai ter com que pesar os figos que der para seus escravos comerem. Fabricante de capacetes. Ah! Destino implacável. Você me arruinou. Estes dois capacetes valem uma fortuna. E agora? O que é que eu fazer? Quem vai comprar isso? Trigeu. Venda esses troços aos egípcios. Isso serve para medir as ervas purgativas que eles usam. Fabricante de couraças. Coitados de nós, vendedor de capacetes. Trigeu. Ele não perdeu nada. Fabricante de couraças. Como não perdeu? O que é que se pode fazer agora com esses capacetes? Trigeu. Ele que aprenda a fabricar umas asas como essas aí, mostrando as orelhas do fabricante. Para pregar nos capacetes. Ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ganhava, vendendo isso como taças. Fabricante de couraça. É ponto. O jeito é nós irmos embora. Trigeu. Aproximando-se do fabricante de lanças. Não senhor. Eu quero comprar estas lanças. Fabricante de lanças. E quanto você dá por elas? Trigeu. Partidas em duas, eu pago uma boa grana pelo cento. Elas podem servir de estaca na minha lavoura. Fabricante de lanças. Isto é um insulto. Ao fabricante de couraças. Vamos embora, companheiro. Saem todos os fabricantes e vendedores. Trigeu. Tudo azul. Os garotos já estão por aí, urinando pelos cantos. Parece que eles vão ensaiar as músicas que vão cantar em coro na festa de casamento. Aos garotos que chegam. O que é que vocês vão cantar, meninos? Um menino diz alguma coisa em voz baixa. Repita isso aqui perto de mim. Primeiro menino, cantando. Primeiro eu canto a glória. Das tropas juvenis. Trigeu. Pare de cantar as tropas juvenis. Desgraçado três vezes. Nós já estamos em paz. Primeiro menino. Tão prontos se aproximam. Atiram-se ardurosos. De encontro aos inimigos. Fazendo retumbar. Escudos contra escudos. Trigeu. Escudos. Você quer parar de falar em escudos? Primeiro menino. E logo os bons guerreiros. Misturam-se e confundem. Seus gritos e gemidos. De dor e de vitória. Trigeu. Gemidos de guerreiros. Você é que vai gemer por causa desses gemidos escudos. Primeiro menino. Então o que é que o senhor quer que eu cante? Trigeu. Cantando. Comeram carne de boi. E coisas gostosas assim. No almoço foram servidos. Os pratos mais saborosos. Primeiro menino. Comeram carne de boi. E as rédeas afrouxaram. Dos sofregos cavalos. Cansados de batalhas. Trigeu. Já melhorou. Eles estavam cansados de batalhas e começaram a comer. Continue. Conte como eles se sentiam depois de encher a barriga. Primeiro menino. E quando terminaram. Sentiram-se mais fortes. Saíram dos abrigos. E um brago interminável. Subiu até o céu. Trigeu. Tomara que você tenha um triste fim. Seu patifinho. Você e seus combates. Você só sabe cantar coisas de guerra. Um momento. De quem você é filho? Primeiro menino. Eu. Trigeu. Sim, você. Primeiro menino. Dilâmaco. Trigeu. 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 Tinha de ser. Você não podia deixar de ser filho de um desses gaiatos que fazem tudo para ver guerra e depois são os primeiros a gemer por causa dela. Levante acampamento e vá cantar para essa gente que só tem mãos para pegar em lanças. O primeiro menino se retira. Onde é que eu vou encontrar o filho de Cleônimo? Apresenta-se outro menino. Cante alguma coisa antes de entrar, garoto. Eu sei que você não vai cantar essas bobagens de guerra, pois você é filho de um pai certino. Segundo menino. Algum soldado saiano. Agora está todo prosa. Com aquele escudo glorioso. Que tive de jogar fora. Trigeu. É para seu pai que está cantando isso, boboca. Segundo menino. Mas eu salvei minha vida. Trigeu. Vergonha para teus pais. Mas em todo caso vamos lá para dentro. Tenho certeza de que nunca mais vai esquecer isso que você cantou sobre o escudo, sendo filho de um pai como o seu. O segundo menino entra, Trigeu fica em cena e dirige-se ao coro. Vocês que ficaram aqui, agora tratem de trincar, de mastigar tudo isso e de não remar no vazio. Vamos. Metam os peitos e ataquem a comida com a queixada bem preparada. Dente foi feito para mastigar. Corifeu. Nós só estávamos esperando as suas ordens. Deixe esse trabalho por nossa conta. Aos coreutas. Mandem em brasa, vocês que até hoje passaram fome. Empanturrem-se com essas lebres. Vocês sabem que não é todos os dias que se topa com doce dando sopa assim, e sem dono. Mastiguem com dente firme, senão vocês vão se arrepender. Eu estou avisando. O corifeu entra. Trigeu. Agora entrem também, digam à noiva para vir para cá e acendam as tochas. Quero que o povo todo participe da nossa alegria e da festa. Vai chegar a hora de tornar a levar as nossas ferramentas para o campo, depois de dançar, beber, expulsar e pérbulo daqui e pedir aos deuses prosperidade para todos os gregos, montes de cevada para todo mundo, vinho às pampas e figos para papar, filhos para nossas mulheres, a volta de tudo o que perdemos e o fim do ferro em brasa. Aparece a abundância, seguida de criados portando tochas. Trigeu. Venha comigo, mulher. Vamos para o campo. Seja boazinha, deite boazinha comigo. Feliz casamento. Corifeu. Três vezes feliz. Você está com tudo mas merece. Feliz casamento. Trigeu. Indicando a abundância. O que é que nós vamos fazer com ela? Coro. Com ela. Trigeu. Vamos colher esta uva. Coro. Vamos. Nós que estamos na frente, vamos carregar o noivo nos ombros, pessoal. Feliz casamento. Feliz casamento. Trigeu. É isso mesmo. Agora vocês vão viver felizes, colhendo figos, de boa vida. Feliz casamento. Feliz casamento. Corifeu. Ele, grande e grosso. Ela, doce como um figo. Trigeu. Deixe para fazer o discurso depois de se encher de comida e beber vinho às pampas. Feliz casamento. Feliz casamento. Aos espectadores. Muitas felicidades. Muitas felicidades para vocês. Quem me seguir vai ganhar um doce. Fim.